Por que a mãe de Zé Vaqueiro não foi ao casamento do filho? Na época, a ausência gerou uma grande revolta na internet. O músico, no entanto, esperou a situação se resolver para explicar o que realmente aconteceu. É muito fácil julgar o que não viveu. Após dois anos de namoro e um filho juntos, Zé Vaqueiro e a empresária Ingra Soares subiram ao altar em outubro de 2021. A celebração contou com a presença de 200 convidados e foi transmitida ao vivo pelas redes sociais. Mas o que era para ser um dos dias mais felizes da vida do casal se transformou em um verdadeiro escândalo familiar. Durante a live, a mãe do cantor deixou um comentário que chamou a atenção dos fãs. Eu soube agora que Deus abençoe meu filho. Se tivesse me convidado, eu tinha ido. Imediatamente os internautas passaram a criticar o artista. Muito decepcionante o que seu filho fez. A senhora não merece sofrer por filho. A humildade dele passou longe. Dois dias depois, o cantor se pronunciou com um recado nos stories. Ser uma pessoa pública não me obriga a expor minhas feridas. Espero que as pessoas compreendam e respeitem. É muito fácil julgar o que não viveu. Um ano depois apenas, Zé Vaqueiro decidiu abrir o jogo. A mãe do cantor, Nara de Sá, também é cantora e viveu na estrada grande parte da vida do filho, que foi criado pela avó, dona Leônidas. Apesar de sempre terem uma relação próxima e de muito amor, Nara e Zé acabaram se distanciando na época do casamento do artista. Tudo por conta de um relacionamento amoroso da mãe. Que ela estava junta com um cara, aconteceu várias coisas que acabaram me desgostando, me decepcionando muito com a pessoa dele. Segundo o músico, o homem era abusivo e não permitia que Nara convivesse com a família. Ele afastava ela de todo mundo. Ela não tinha proximidade com ninguém lá de casa, nem com a minha avó. Para dificultar o contato, ele não deixava minha mãe ter nem celular. Por conta da situação, ele e Nara ficaram um ano sem se ver. Mas o cantor garante, a mãe foi convidada para o casamento. Ela disse, se a senhora vier sozinha, pode vir. Mas com ele, não. E aí ela não foi. Logo depois do casamento do filho, Nara se separou. E a família voltou a ser como antes, unida. Zé Vaqueiro, então, presentiu a mãe com uma casa confortável e no último Natal, a surpreendeu com um carro de luxo. Para mim, cara, poder fazer isso pela minha mãe, poder ajudar a minha avó também, pelas pessoas que eu amo. Isso é uma coisa que eu olho assim para o céu e dou graças a Deus. É uma realização assim, que não tem preço, não tem explicação. E eu não tenho palavras para agradecer a Deus o quanto ele foi maravilhoso e é maravilhoso na minha vida, na vida de todo mundo, né? O que você achou da situação entre Zé Vaqueiro e a mãe? ZAPIANDO 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 Obrigado.